Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela, sou brasileira, moro no Líbano e hoje eu vou falar com vocês sobre o que eu tô achando da situação atual do Líbano, tá? Enquanto isso, tô na minha casa, eu vou me maquiar, tá bom? Isso é a primeira vez que eu vou gravar um vídeo maquiando, tudo bom? E eu vou falar as coisas que estão acontecendo aqui e o meu ponto de vista. Eu gosto de começar usando esse prime aqui, ó. Muito bom, pra minha pele que é oleosa eu uso só um pouquinho assim e passo. Gente, então, o que que acontece? Eu tô aqui no Líbano menos de um ano, menos de um ano, tá? Quando eu cheguei aqui, antes de eu chegar o pessoal já tava falando da crise econômica. A crise econômica do Líbano começou antes da explosão do porto, entendeu? E aí, quando houve a explosão do porto, prejudicou muito, piorou muito a situação, entendeu? O dólar já tava subindo muito e agora, gente, tá uma coisa assim descontrolada, sabe? Aí depois de passar esse, eu gosto de usar o primerzinho fixador. Tô sem nada pra abanar, vou abanar com a mão mesmo. E aí, gente, o que que acontece? É, o dólar, quando eu cheguei aqui tava 13 mil libras ibanesas, era igual um dólar, tá? Agora, tem dia que tá dando 20 mil, entendeu? E os preços tão subindo muito, 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 muito. Assim, a gente vai no mercado pra comprar fralda, né? Eu tenho um bebê aqui pra comprar fralda, por exemplo. A gente vai numa semana. Aí, vamos supor que numa semana tá 50 mil libras ibanesas. Na outra semana, que eu vou comprar fralda de novo, já tá tipo 60 mil, 57 mil libras ibanesas. E assim, gente, é muito complicado porque as pessoas começam a querer comprar, tipo, fazer estoque em casa, né? Igual às vezes, por exemplo, um arroz, por exemplo. Eu não sou de ficar fazendo estoque, tipo, comprando, tipo, 30 quilos de arroz, sabe? Tipo, 5, 5 sacos de arroz de 5 quilos. Eu nunca fui disso e na minha família também não tinha esse costume, porque também, às vezes, não tinha dinheiro, né? Só tinha dinheiro pra comprar ali pra aquele momento, não tinha dinheiro pra guardar. Às vezes, também, as compras eram semanais. E aí, eu tenho esse costume também de fazer compras semanais ou quinzenais. E aí, com isso, acaba que eu tô começando a, tipo, às vezes, querer comprar a mais, entendeu? Porque eu sei que vai aumentar o preço, entendeu? A gente sabe que vai aumentar o preço. Então, isso, cara, é desesperador, vamos dizer assim. Isso, por quê? Eu penso assim, por que é desesperador? Pra população aqui do Líbano, entendeu? População, eu digo, porque aqui no Líbano não tem só libaneses, né? Tem refugiados, tem pessoas de, enfim, vários países. É complicado, gente, porque você nunca, você nunca sabe quanto que vai ficar as coisas, sabe? E, assim, meu marido é professor universitário. Eu fico imaginando quem tem um outro emprego, assim, sabe? Que recebe um pouco menos, que, gente, o pessoal tá passando com muita dificuldade, muita dificuldade. Até a gente, assim, passa um pouco de dificuldade, né? Porque a gente não consegue comprar tudo o que é necessário. Por exemplo, roupa, gente, é uma coisa de doido, assim. O salário mínimo, se eu não me engano, tá um milhão e pouco. Eu vou pesquisar e vou colocar aqui pra vocês o valor do salário mínimo pra vocês aqui no Líbano. E aí, acaba que as pessoas que recebem um salário mínimo, gente, não conseguem comer de verdade. Não conseguem pagar aluguel e tal. E por quê? O que que tá acontecendo? Tem a questão do Líbano na questão política, que é muito instável, né, gente? Não tá muito diferente do Brasil. A questão política tá dando muita... não tá estabilizado, né? E, assim, também... Ai, gente, eu não tô conseguindo pensar e maquiar ao mesmo tempo. Eu tô me maquiando dentro do meu guarda-roupa. Porque eu tô olhando pro espelho aqui, eu botei a câmera pra cá. E várias reformas não foram adotadas, entende? Reformas políticas, econômicas. E que aí, devido também à explosão do porto... Porque, pensa, gente, o Líbano é um país relativamente, pode dizer assim, pequeno. Ele, tipo assim, não tem tanta matéria-prima, sabe? Igual o Brasil, que consegue produzir tudo, sabe? Comida, tudo. Tem as indústrias no Brasil, né? Aqui não tem. Eles dependem muito de... Do que vem de fora. Por exemplo... A energia elétrica, gente, o Líbano não produz pra si próprio, sabe? Tipo, a energia vem de outros países. E aí, começa que esse tempo agora com essa crise, gente, tá faltando tanta energia, tanta energia. Aqui onde eu moro, não falta energia, porque tem os geradores e tal. E aí, não falta energia, igual nos outros lugares. Mas tem casas, tipo, eu tenho amigas, amigos, né? Que eu fiz aqui, que às vezes falta, por dia, 14 horas por dia de energia, gente. Então, você imagina os alimentos que já estão caros, o pessoal não consegue guardar, entendeu? Não consegue manter, né? Porque, pô, você já compra, aí você não consegue. Tipo, você faz uma comida, você quer congelar o que sobrou. Você pode até congelar, mas vai descongelar, entendeu? Pode estragar. Então, gente, tá uma situação muito, muito, muito ruim. E, sim, eu ia falar, eu tava falando das roupas, né? Se você quer, precisa de comprar roupa. Cara, fica muito, assim, viável, sabe? Eu fui comprar um pijama pro meu filho, porque o inverno tá chegando, a gente tá no outono. Por isso que eu tô com esse, esse sobretudozinhos. Sobretudo, não, gente, roupão, né? Que eu amo, ele é bem quentinho. Eu fui comprar um pijama pro meu filho, bem quente. Cara, foi 250 mil. E é muito dinheiro, gente, aqui. Se você recebe libras libanesas, é muito dinheiro. Então, assim, as pessoas estão passando muita dificuldade. Aqui não tem transporte público. Gente, não tem. Eu já vi algumas, tipo micro-ônibus. Mas, assim, meu marido mesmo falou e outras pessoas que eu perguntei. Não tem um horário pra passar, sabe? Tipo, é muito difícil. Então, assim, a gente depende de Uber e de táxi. O táxi, ele cobra por pessoa. Então, às vezes, a gente acaba usando Uber. Eu vou fazendo propaganda do Uber aqui. Que acaba saindo mais barato. Mas, é... Porque você vai pagar, né? Assim, você vai pagar a viagem. E se você tiver três pessoas dentro, ou igual eu, meu esposo e o meu bebê. Você vai pagar uma... A viagem, né? Você não vai pagar por pessoa. Então, às vezes, pra gente, compensa mais. Mas, assim, quem não tem... Quem não tem carro, fica muito complicado. É igual a gente. A gente quase não sai. Tampar as manchinhas aqui. Eu amo essa base, gente. É isso aqui. Gosto bastante. Então, a gente quase não sai. Porque a gente não consegue sair. Porque... E outra, às vezes, eles... Eu falo alguma coisa com o Dani em português. Eu converso com a marina em português, né? E eles veem que é... Que é de outro país, né? Que não tá falando em árabe. Aí, eles metem a faca. Que é cobrar um insurdo. E isso é que meu marido é árabe. Tenta argumentar. Teve uma vez que... Que a pessoa era pra cobrar-se na faixa de 50 mil libras libanesas. A gente foi pro lugar. A gente queria... Eu queria conhecer a praia. Eu fui. Que pertinho. O Berute é bem perto. Da minha casa é 12 minutos de carro. E aí, a gente pagou 50 mil. De Uber. Aí, na volta, o taxista... A gente não conseguiu pedir Uber. E aí, o taxista cobrou. Não falou valor pra gente. A gente continuou andando. Andando, ele não falou valor. E aí, no meio do trajeto, ele já... E aí, quando é que você vai cobrar, né? Meu marido falando com ele. Ele pegou e falou que ia ser 150 mil. Gente, é muito dinheiro, sabe? Tipo, três vezes mais o valor normal. E tava à noite. Ele começou a querer discutir com meu marido. E meu marido acabou pagando. Porque meu marido não queria... Não queria confusão também. A gente com o bebê, né? Tipo, vai saber. Ainda mais nessas crises, as pessoas estão muito ansiosas. Muito, assim... Depressivas, sabe? Tipo, dá uma ansiedade muito grande. Que você não tem muito controle. E tem muitas pessoas aqui que tem um histórico de vivência em guerra, né? Então, são pessoas que já tem transtorno pós-traumático. E aí, quando começam a entrar essas crises, assim... Deve dar muito gatilho, né? Neles também. Então, meu marido, tipo... Decidiu não ficar... Não entrar em conflito com ele, sabe? Ele pagou, mas meu marido falou que tava caro e tudo. Mas acabou pagando porque... Enfim. Então, são coisas que às vezes acontecem que... Igual em outros países. No Brasil também tinha muita gente que ficava se aproveitando do Dani, né? Do meu marido. Quando percebia que ele era gringo, né? Ai, gente, a pele. Nossa, aqui no olho eu não tô conseguindo fazer direito. Lavei meus pincéis hoje porque... Eu precisava de sair... E eu aproveitei, me maquiar e conversando com vocês um pouquinho. Passar aqui um pouquinho. Tô dando meio melhor, né, gente? Mas aqui no olho eu não tô gostando muito. Outra coisa que eu ia falar pra vocês. A questão da gasolina. Deu muita crise de gasolina, gente. Do povo, tipo, atirar, sabe? Tipo, brigar no poço de gasolina. Teve até uma explosão, né? Tipo, porque... Eu acho que vocês viram. Passou na TV, né? Que foi por causa de briga de gasolina. O cara tava escondendo gasolina e alguém atirou no... No caminhão de gasolina. E aí explodiu. Teve gente que morreu e tudo. Então, começou, tipo, assim... As coisas não chegaram porque as coisas já vêm de fora, né? E aí o porto, tipo, que estavam reformando, né? Então, estão reconstruindo o porto. Então, você imagina. As coisas pra chegar ficaram mais difíceis, né? Depois da explosão do porto. Teve a questão do corona também, cara. Porque a pandemia, né? Do coronavírus, gente, prejudicou muito, assim... Economicamente os países, né? E fora a questão de saúde também. Então, isso tudo também afetou, obviamente, o Líbano. Outra coisa, gente. Questão de saúde. Aqui não tá tendo remédio. Entendeu? Eu tava tomando sertralina, né? Que é pra ansiedade. Eu já tive depressão. Mas eu já tinha feito desmame. Mas quando eu cheguei aqui num país novo e tal. Eu tava muito ansiosa. E aí, logicamente, junto com o médico, né? Com o psiquiatra. Decidimos voltar a medicação. E eu não pude dar continuidade ao meu tratamento. Graças a Deus, hoje eu já tô bem. Eu fiz o desmame. Quando eu não consegui mais comprar os remédios, encontrar os remédios, sabe? Aí a gente fez o desmame e tal. Mas eu fico pensando, cara, e essas pessoas que precisam de medicação? Gente, pra que medicação de pressão alta? Às vezes a gente não tava achando paracetamol agora ou começou a encontrar paracetamol, sabe? Biprofeno e tal. Mas teve uma época aí, uns meses atrás, a gente não tava conseguindo achar. Eu amo esse... Não sei a cor dele. Sambasque. Nem sei assim. É da VEC também. Fê, tô usando que o bichinho é caro. Pra mim é caro, gente. Gente, eu amo essa cor dele. É meio... Eu gosto de passar bastante. Então, assim, às vezes você... Pomada, sabe? De assadura de bebê. Não tava encontrando... A câmera tá suja? Acho que não. Não tava... A gente tava com dificuldade pra achar. Então, gente, as coisas mais básicas estavam difíceis. Eu dou graças a Deus, assim, porque aqui onde eu moro é super tranquilo, sabe? É no meio... Tipo... Tipo no meio do mar, sabe? Ai, graças a Deus. E... Aqui não falta luz. Mas, sabe? Tipo assim, aqui embaixo a gente desce, sai da rua, já tem um monte de gente que reclama que não tem luz. Enfim... Deixa eu fechar aqui meu... Opa! Tá abrindo. Outra coisa... Ah, eu vou fazer minha sobrancelha agora. É... Gente, outra coisa é a questão do dólar. Que eu vou explicar pra vocês. Tem muita gente que coloca lá no Google, né? Valor da libra libanesa pra converter pra dólar. E eu acho que tá... Eu vou colocar hoje quanto é que tá se eu coloco no Google. Mas é esse valor. É o valor que o Banco Central diz. O Banco Central aqui do Líbano diz que é o... Deixa eu maquiar aqui pro espelho. Eu tô aprendendo, gente, a fazer essas maquiagens assim, me filmando. Não é tão fácil. Aí, gente, eles pegam e falam... Tá... Tá... Vamos supor. Um milhão de libras libanesas. Entendeu? Só que o mercado, as lojas, sabe? Tipo, tudo. Quando você vai trocar dólar por... Por libra libanesa. Ou libra libanesa pra dólar. Não é essa cotação. É uma cotação diferente. Entendeu? E outra coisa, os bancos estão travando o dinheiro. Você tem limite de mensal pra sacar dólar. Porque o país tá segurando o dólar, né? Por causa da crise. Então, tem muita gente que tem dólar e tal. Porque antigamente aqui o povo recebia em dólar, né? Principalmente em dólar. E muita gente que tem dinheiro guardado e tal, não tá conseguindo sacar esses dólares. Entendeu? Não tão conseguindo sacar. Dá uma suavizada aqui, gente. Com cotonete. Pelo amor de Deus. Eu amava essa sobrancelha marcadona. Agora eu não tô gostando tanto. Então, gente, fica complicado pro pessoal, entendeu? Às vezes você recebe dinheiro do exterior, por exemplo, e não consegue sacar, dependendo da quantidade. Entendeu? Então, é uma situação que me deixa muito triste. Porque o povo libanês aqui, não só o povo libanês, libanês, mas o povo árabe. Porque aqui tem muito refugiado. Sírio, tem gente do Egito, tem gente de tudo quanto é lugar, né? Dos países árabes. E são pessoas, assim, incríveis, sabe? Uma cultura maravilhosa. Nossa, eu tô aprendendo tanta coisa aqui, gente. Uma coisa que eu aprendi, que você não pode falar habib pra todo mundo. Porque, assim, é um tal de falar habib pra todo mundo, meu marido, né? Homem fala pra homem habib. Habib é querido. E aí, eu achava lindo, né? E aí, eu comecei a chamar todo mundo de habib. Aí, depois, meu marido me explicou que não pode chamar todo mundo de habib. Entendeu? Então, gente, em relação à cultura... Nossa, a gastronomia aqui, gente. Que comida deliciosa. Entendeu? Eu tô aprendendo a me adaptar, assim, sabe? A desenvolver o paladar arabêcho. Gente, eu queria fazer uma maquiagem arabêcho, assim, com delinhado colorido. Mas, eu não acho que eu vou conseguir. Porque, eu não sei pra onde eu olho. Eu não sei se eu olho pra câmera do celular. Ou, não sei se eu olho pra ali. E, geralmente, delinhado, eu gosto de apoiar em algum lugar. E eu não tenho lugar pra apoiar. Então, gente, por um lado, assim, eu tô gostando. Eu tô conhecendo muitas pessoas. Entendeu? Eu tô me desenvolvendo no inglês. Porque, aqui onde eu moro, tem gente de todo lugar do mundo. E, o principal, a principal língua é a inglesa, né? Então, isso, pra mim, tá sendo muito bom. Gente, comprei uma maquiagem falsificada. Não sei porquê. Mas, tava bem baratinho. Tava, na época que eu comprei, 40 mil. Aí, eu vou testar agora. Olha as cores. Eu amo rosa. Vou tentar aqui um rosa meio fechadinho. Então, pessoal, o Liba não tá desse jeito. Tem gente que me manda. Ai, fala um pouco sobre a política do Liba. Como é que eu vou falar de política? Sendo que eu não entendo de política. Eu não tô falando nem da política do meu país. Do Brasil. Entendeu? Então, eu não... Gente, ficou bonita. Eu não tenho como comentar de política. Não é nem seguro também. Não é nem por quê... Por causa disso também, né? Mas, porque, assim... Gente, como é que eu vou falar de uma coisa que eu não entendo? Eu não entendo, de verdade. Então, eu vou passar só aqui um pouquinho no meu conco. Ai, tá ficando bem bonito. Marcadinho. Gente. Então... Eu quero fazer uma maquiagem arabeixa, né? Eu já falei. Então, gente. Essa coisa do dólar tá uma coisa, assim... Muito doido. Da gasolina. Ai, agora... Sabe o que o povo fazia? O povo tava pegando esses galões de água. E não ficava na fila, às vezes, quatro, cinco dias pra abastecer. Porque não tinha gasolina. A gasolina vem tudo do outro país, né? Não sei qual. Qual é que oferece? Não sei. Então... Tá muito complicado. Muito triste, sabe? Mas, graças a Deus, aqui, pra mim, tá sendo uma oportunidade ótima, sabe? De conhecer essa cultura maravilhosa. Que é a cultura árabe. Aprender um pouco de árabe também. Que não é fácil, né, gente? Eu tava aprendendo as letras, arabeixo. Primeiro. E aí, tem o inglês. Eu tava estudando os dois juntos. Minha cabeça chega buga. E tem hora que eu entendo o que as pessoas falam. Ai, eu gosto tanto. Eu fico tão feliz. Eu fico animada. Comigo mesma. Vou passar um douradinho aqui no cantinho do outro. Ai, gente. Não tá pegando essa maquiagem. Fossificada, gente. Eu nem vi que era fossificada. Da Uda. Enfim. Aí, pessoal. Eu precisava te falar isso. Eu precisava te falar isso. Desabafar. Entendeu? Sobre o Líbano. Aqui, a gente vai... Passar o iluminador agora. A gente vai se ajudando. Esse aqui, gente. Eu nem sei de embarca que é. City Girls. Meu bebê quebrou. Mas eu uso as outras cores. Tá muito complicado, gente. A gente tá comprando, assim, só o básico. Mas eu... Pra quem come carne... Não consegue comer carne, gente. Não consegue comer carne. Todos os dias. Igual antes. Quem era acostumado, né? Eu aqui, gente. Nem compra carne aqui pra casa. Muito difícil, assim. Uma vez no mês. Porque tem essa questão também que eu não sou muito fã, né? De comer carne. Isso... Por um lado é bom. Mas, assim... Até as coisas mais básicas, a gente não foi subindo muito de preço, sabe? Eu fico... A gente... Que tem filha, a gente fica um pouco preocupado, sabe? Então, esse conjunto de coisas que fizeram complicar a questão econômica do Líbano, fazem as pessoas sofrerem muito, gente. E sabe uma coisa que eu fico pensando? Tipo, em quem é refugiado, sabe? Porque, assim... Cara, quais os países que vai liberar? Porque tem muita gente que pensa em sair do Líbano, mas não tem como. Igual o refugiado Ciro, o refugiado Palestino, cara. Fica tão difícil porque os países... Os outros países têm noção que aqui tá essa crise, entendeu? E tem alguns países que já receberam muitos refugiados, né? Igual o Brasil. E não tem como um país receber todos os refugiados, né? Todas as pessoas que pedem refúgio ou mesmo um visto pra... Enfim. Então, tem muito... Muitas pessoas que buscam contatos, né? Com brasileiros, enfim, outras pessoas. Pra poder conseguir sair daqui e ter o mínimo, sabe? De uma vida normal, entendeu? Ai, gente, é muito triste. É isso que eu ia falar. Eu não tenho como falar de política. Porque, igual eu falei, eu não entendo. Tô tentando... Limpar que meu cabelo pegou base. Ninguém merece. Nossa Senhora, eu vou ter que pegar um... Um lencinho umedecido pra tirar. Agora um batom. Vou passar esse rosinho aqui pra combinar. Eu tenho feito muitas amizades, gente, aqui no Líbano. Eu tava na igreja sábado. E aí, uma senhora árabe... Perguntando como é que eu tava, né? Aí eu começo a conversar. Só que assim, no meio da conversa, eu já não sei mais o que falar. E aí, ela continuou falando. E eu peguei e falei pra ela em árabe. Que eu não falava em árabe. Que eu não tava mais entendendo o que ela tava falando. E aí, ela continuou. Ela continuou falando. E eu falei... Aí, eu falei... Tipo, eu não consigo mais te entender. Não sei falar. E ela continuou, gente, conversando. Então, eu entendi que ela queria desabafar. Que ela queria conversar. E eu peguei e senti com ela. E fiquei lá ouvindo ela. E eu fiquei com toda vontade de conversar com ela, sabe? Ela é uma querida, sabe? Lá na igreja. Aí tem, gente. Essas situações engraçadas, assim, que eu passo. Entendeu? No mercado, por exemplo. Nos preços... Geralmente, a gente compra em sacolão, né? Que é tipo esses lugares que só vêm de verdura. Só que como aqui a gente não tem carro. Pra gente ir pro mercado de sacolão. Que o sacolão é mais barato. Não tem como. Porque, imagina. Com um carrinho de bebê. Com criança. O Dani e eu. Pra pegar um táxi. Que ele cobra o preço por pessoa. Pra levar. Vamos ver. As compras do mercado até o sacolão. Pra me comprar mais barato. Às vezes, eu não sacolão. Não compensa. Então, o que que acontece? A gente pega e... E compra no mercado mesmo tudo. Entendeu? Ou então, a gente tipo divide. Tipo, um dia a gente vai só pro mercado comprar coisa. Sem comprar verdura. Essas coisas. Ou ir no mercado que tenha todas as coisas. E aí, gente? O que vocês acharam? Da minha maquiagem. Chara, beijo. Ai, gente. Eu vou ter que tentar fazer um delineador. Ou não sei. Achei que ficou bonitinho assim, né? Bem levinho. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei. Assim, que possa trazer informações desse país incrível que é o Líbano. Eu sou... Eu tô simplesmente apaixonada por morar no Oriente Médio. Claro que todos os países têm seus pós e contras. Agora, aqui no Libra, é essa questão da crise econômica, né? Mas é isso. Vamos continuar vivendo, sobrevivendo, né? E eu espero que essas coisas se resolvam. Porque é muito triste, né? Ver as pessoas passando muita dificuldade. A questão da inflação é uma coisa que as pessoas locais não têm domínio, sabe? Vai fazer o quê? Tem que comer. Né? Eu tô falando em relação a de comida, gente. Porque o resto, tudo, subiu. E é isso, tá bom? Curta esse vídeo, comenta se vocês têm alguma dúvida que eu respondo. Eu gosto de responder os comentários. Eu posso gravar outros vídeos, tá bom? E espero que vocês estejam bem, tá bom? Se inscrevam no canal. Me segue lá no Instagram, que direto eu posto coisas lá sobre o Líbano. Mostra um pouco o meu dia a dia. E um beijo. Tchau.